O projeto Ursa, o conceito baseia-se na criação de unidades que permitam que os subprodutos agrícolas, agroindustriais e pecuários recirculem no empreendimento e possam voltar ao solo dos agricultores. O foco do projeto Ursa são subprodutos orgânicos. Essencialmente todos os subprodutos que resultam da atividade agrícola podem ser transformados em composto para a agricultura. Por exemplo, no caso do olival, só cerca de 15% da azeitona é que é azeite. Tudo o resto são subprodutos aproveitáveis. O bagaço de azeitona, as folhas, a rama, tudo isso pode ser misturado e fazer-se um composto que permita ao solo receber o que ele perdeu, mas que continua a ter falta. O empreendimento, a sua dimensão implica que nós temos que apostar numa relação de proximidade com o agricultor. Portanto, o objetivo é ter 12 unidades, mais ou menos com esta dimensão, que tenham um raio de influência entre 5 e 10 quilómetros. Numa estratégia logística inversa, o agricultor vem trazer os seus subprodutos, portanto, vem com um transporte, entrega-os na Ursa e, em troca, leva composto para aplicar nas suas terras. Estas unidades espalhadas por este território vão também reduzir os focos de incêndio, porque muitas vezes os agricultores e as pessoas não têm solução para os seus subprodutos e vão queimá-los. E, portanto, se nós criarmos uma solução, é a própria sociedade que vai censurar essa queima e também, por esta via, vamos conseguir ter menos focos de incêndio e menos distribuição ambiental nesse âmbito. O grande objetivo do Projeto Ursa, efetivamente, é fazer um bocadinho a nossa parte, com a ajuda dos agricultores, em melhorar o solo e conseguirmos ter no solo o carbono, no fundo porque o carbono em estado gasoso, um quilo de carbono ocupa 500 litros, mas no estado sólido ocupa meio litro e, portanto, este carbono que nós conseguimos meter no solo, estamos a tirá-lo da atmosfera e estamos, portanto, nesse sentido, a reduzir os gases de efeito estufa e as alterações climáticas. Música Música Legenda Adriana Zanotto